Qual seria a solução para o vestibular? Olha, tem várias soluções possíveis, né? Se você universaliza, se você atende a demanda que tem pela universidade pública, é evidente que ele vai deixar de existir. Então, vão ter outras formas de acesso. Tem avaliações que são possíveis de ser feitas, por exemplo, como era antes. Antes, o acesso à universidade era uma prova eliminatória, não era classificatória. Então, você tirou uma nota X, você pode entrar na universidade. Isso é uma forma. Outra forma é isso ser parte da continuidade do ensino médio. Então, você tem ali o estudo do ensino médio e o acesso à universidade é parte do mesmo processo. Hoje, isso acaba funcionando nas escolas particulares. Algumas escolas particulares selecionam os seus estudantes com base no acesso à universidade já direto. Então, é uma coisa quase natural. Isso seria o ideal de ser feito com os estudantes de escolas públicas também, das periferias, entender a universidade como parte fundamental da formação do jovem.